Olha o Madrid, olha! Olha o Madrid, olha, olha! Aí, tem carro não! Vamos Madrid! Vamos! Hoje o vídeo na maior energia, né? Hoje a gente veio aqui no campinho, do lado de casa aqui, que tá rolando um jogo. Vai rolar um jogo, na verdade, né? Semifinal, hein? Semifinal da Champions e o Real Madrid vai jogar. E aqui estamos chegando pro jogo. Tá mó movimento, a galera tá toda aquecida. Nós vamos mostrar pra vocês como que é o entorno aqui. Qual que é a vibe, tá bem cheio isso daqui. E o mais legal hoje é a concentração da torcida do Real. Então, nós vamos mostrar o entorno e como essa torcida se comporta antes que comece o jogo. Bem-vindos a mais um vídeo! E aí, galera, pra quem não conhece o Madrid, o Santiago Bernabéu, ele fica bem no Passeio de la Castellana, que é a principal avenida que liga o norte ao sul da cidade. Essa avenidona aqui, ó, que vai lá de cima do norte até o sul da cidade. E a gente tá chegando bem na frente do estádio, ó. E já começa a ver as barraquinhas. Galera toda uniformizada com os... Como chama isso, Rei? Cachecol, né? Ó lá, os cachecóis tudo aqui, a exposição. Um monte de barraquinha. É parecido com o Brasil, mas não é, né, Rei? É, não é. Não tem comida. Não tem comida. Aqui nessa zona aqui, antigamente, tinha uma praça bem aberta, onde tinha um estacionamento de carro. A gente consegue até ver aqui, ó, um asfalto. E aí, tudo bem? Eu sou de São Paulo, velho. Vocês sabem os jogos, ó? Nada, a gente mora aqui e veio cobrir. Você mora aqui? Sim, sim. Aí, ó, brasileiro. O que que você faz aqui, cara? A gente tá... Vem tocar no... Vem tocar pra ganhar grama. Claro, claro. Mas aí, ó, brasileiro... E aí? É isso aí. E aqui, eles colocam essas barraquinhas aqui. Do outro lado também tem. Mas nós vamos ali, ó. Onde tá a torcida organizada. E aqui, galera, é o acesso lateral, ó, ao estádio. Eles fecham a rua porque a galera simplesmente toma o espaço aqui, ó, pra poder acumular a organizada com o resto da galera, entendeu? Legal aqui, né, Rei? Vai ver. Dá uma barulheira, né? Será que eles tão ouvindo? Ah, deve dar pra ouvir, né? Olha isso. Vamos lá pro meio. Vamos lá pro meio. Aqui é bem a entrada da organizada. Aqui na rua direita, aqui, ó. A galera fica tudo concentrada. Olha lá, tá vendo? Saindo um monte de fumaça lá. Aqui tem os camburão da polícia, ó. Simplesmente mostrado, mano. Dá gosto de ver, né, mano? E aí, ó. É tão cheio que quando você vai vir aqui pro meio da torcida, fica ainda mais difícil passar, né? Nossa, tá mais difícil do que entrar no bagunça certo. Vamos parar pra tomar um negocinho aqui numa barraquinha. É, né? Já troquei a camiseta, coloquei o uniforme oficial aqui, porque afinal, né, gente? Pra mim, né? Pra ali, Corinthians, velho. Tá lotado lá, né, meu? Tá muito cheio, mano. Quando vocês vierem aqui, cheguem bem cedo que vocês poderem passar lá pra dentro e ficar lá no meio. É de boa, é seguro, né, Rei? Vocês sempre segura, né? É, tá. É mubuca, né, gente? É mubuca, né? Mas vocês gostam? Vai lá pro meio. Uma vez a gente foi, hoje a gente chegou um pouco mais tarde e não deu pra passar pra lá. Mas enfim, vamos pegar cerveja e aproveitar o entorno, né? Que eles vendem aqui nas barraquinhas. Ah, os chute, ó. Aqui chama chute, galera. Esses doces aí, no Brasil, são os doces da Fini, né? É, tipo a balinha Fini, é. Aqui eles tem costume de comer. E não são só as crianças, não. Os adultos também comem, entendeu? Aí, ó. Já peguei. Mal. Clássica daqui de Madrid, hein, galera? Essa é cerveja local. E camisona do Corinthians. Vai, Corinthians! Ó, galera. Esses bonecos aí, vocês vão tirar foto? Eles ficam te pedindo dinheiro. Olha lá, o cara empiando a mão no bolso pra pagar ele, ó. O cara quis fazer foto sem pagar, ele já cobrou o cara e o cara teve que pegar a mão no bolso, mano. Ele tá trabalhando, coitado. Temos aqui o Belo. Torcendo pro Madrid. Não é o Belo? É o Belo. É o Belo. E tem boné de 20, tá vendo? Esse daqui tá em oferta que ele é o mais antigo, tá vendo? Tá 15 contas. Bonitos bonés, hein? Bonitos bonés, né? Mas não é oficial, né? É, não é oficial. Uma camiseta 40 contas, vocês tem que ter em mente que não é uma parada oficial, entendeu? Aqui as bufandas, ó. Tá vendo? Todo jogo que tem, eles colocam a do partido, então a do Madrid contra o Manchester City e a data, tá vendo? Então todo jogo que tem, eles atualizam. Quanto vale a bufanda? A 10 euros. A 10? 3 euros. E a camiseta de 20? A 40. A 40. Pois então. A 40 euros a camiseta. É meio tabelado, né? É meio tabelado entre eles. Mas não, é oficial, tá galera? Simplesmente pra você chegar aqui sem nada, vai entrar cá do Corinthians, aí eu iria. Mas quem quer comprar do Real Madrid é esse preço aí. E aí tem várias barraquinhas. Esse rapaz aí, ele fica aí com essa bandeirinha aí informando onde que são os portões de entrada, entendeu? Então você chegou aqui, como tá em reforma principalmente, tá tudo meio confuso, né? Ah, é lógico. Então você busca um carinha desse com a bandeira e ele te orienta qual portão que você tem que entrar. É, ó, tem vários. Ó a molecada aí, ó, com as bombas de fumaça. Tão fazendo foto, ó, maloqueirada, hein? Vamos, Madrid! Vamos! Tá vendo? Legal, né? Eles são novinhos. Eles são, mano, um pouco mais velho que o Luke, eu acho, né? Olha lá, ó, bem na saída do metrô tem outro cara com uma bandeirinha informando, tá vendo só? Olha esse lado aqui, quanta lojinha, galera. Esse é franco, mano. 10 euros. 10 euros, é meio que tabelado, né? É, porque senão o aluno vende, né? E, ó, já, já fica 5, porque essa coisa aí não vai vender mais. Como tá personalizada, é só pra esse jogo mesmo, entendeu? É verdade, é verdade. Né, Rei? 8h30, já abriu os portões, a galera tá passando pra dentro, né, Rei? É, não, tá mamuguca, agora todo mundo querendo entrar junto, né? Todo mundo querendo entrar, a gente saiu fora, porque como a gente não vai entrar pro estádio hoje, a gente vai ir num bar aqui perto, tá pertinho de casa, o bom é que, meu, rapidinho também casa também depois, né? A gente vai tentar entrar no bar, né? É, tem alguns bares aqui em volta, mas todos eles são muito cheios, mas a gente vai pra dentro do bairro que geralmente não chega muita gente lá. Galera, a gente chegou na porta de um pub que a gente costuma vir e tá simplesmente impossível, olha isso, chama The Irish Rover. Essa fila aqui é pra pessoas que não tem reserva e a galera que tem reserva tá passando direto por lá. Então, esse é um bom pub pra vir ver o jogo, né? Tem uma zisca de frango da hora, bebida boa, né? Tem uma cerveja da hora, né? E fica pertinho do Bernabéu. Mas tem que reservar, viu gente? Sempre que vocês vierem aqui, então façam a reserva antes pra vocês poderem chegar aí e passar. A gente não reservou, dançamos, temos que buscar outra agora. Vamos! 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 Acabou o jogo, galera. Olha os moleque. Olha lá, Madrid. Os moleque estão mal animados. A gente está voltando ali para o estádio. E essa galera toda aqui está vindo. A galera que saiu do estádio. E essa vibe, mano. A cidade está tipo impressionada com o que rolou. Tem uns ônibus esperando uma galera que vem de outra cidade para ver o jogo aqui. A energia na cidade está outra, galera. Está todo mundo super animado aqui. O Bernabéu está do outro lado ali da avenida. E olha aí os bares. Todo mundo pegando cerveja lá dentro. Todo mundo aproveitando para comemorar até o último minuto. Ramon aqui na mesa. Olha só. E chegamos no epicentro, galera. Que é bem a saída do estádio. Aqui está a rampa. Lá está a rampa B. Aqui está a rampa C. Que fica na parte norte da Castelhano aqui. E olha a energia que está isso daqui. A galera não consegue ir embora. O pessoal está parando aqui para tomar uns negócios. Para comprar camiseta. Enfim. Agora é o momento que o clube exige o máximo da galera mesmo. Que é para ir para o jogo lá em Paris e arrebentar. Para quem não sabe, os jogos, quando são fora daqui da final, Eles vendem ingressos para a galera passar para dentro do estádio aqui. E colocam uns telões para a galera poder acompanhar como se estivesse no jogo. E aí quando termina, todo mundo desce lá para a plaça de Sibeles para poder esperar os jogadores virem de Paris e comemorar aqui na cidade. Então, se você está se planejando ou vai estar pelo final de semana aqui da final da Champions, Já se programa ou para comprar a entrada ou para descer lá para a Sibeles para esperar os jogadores também. Vou vir aqui no entorno do estádio para vocês entenderem como funciona aqui em volta também. Quando a galera sai de lá do jogo, né? E termina. E o que eles fazem? Geralmente, eles vêm para um bar aqui, ó. Chama Volapier. Esse bar aqui é um bar de tapas também. Vamos a f***, madridista! Vamos lá! Olha só, a galera vem para tomar cerveja mesmo. Olha o estádio que fica, né? Mas é um bom bar, a gente gosta muito de vir aqui para picar alguma coisa, para comer uma tapa, para tomar uma cerveja e tal. E a galera costuma se reunir e ficar aqui um tempo. Tem o bar do José Luiz, que é um bar típico daqui, muito tradicional e que vocês podem sair, comer uma tortilha, tomar uma cerveja bem tirada. Enfim, é onde muitos dos madridistas também encostam para poder tomar alguma coisa e comer alguma coisa depois do jogo. E, ó, aqui é o bar do José Luiz, que é onde a galera mais da elite, assim, fica também, né? Então, eles vêm aqui. Já foi eleito, inclusive, o melhor pintio de tortilha da cidade. E eu vou passar aqui no meio para vocês verem. Ele tem uma área VIP, inclusive, do Real Madrid, para quem quiser vir aqui e ficar nesse espaço. É muito legal, é mais eletizado, não é um bar, assim, mais povão. Mas, ó, é um espaço gostoso, porque eles têm uma área coberta também aqui e eles transmitem o jogo. Do lado tem uma cervejeria também, tá? Uma cervejaria, né? E, ó, a galera tá milhão, ó. É isso, o Real Madrid, cara, ele move mesmo a cidade e tá todo mundo muito orgulhoso. A galera, a galera, a galera, a galera, a galera! Aí, tem carro, né? Vamos, Madrid! Vamos!